rapaz eu peguei uma rota para sair da 262 aí deu uma rota de manhã sul até a 116 um atalho né uns 20 quilômetros bicho eu acredito que deve ser esses 20 quilômetros uns 10 ou 15 só de serra olha o cafezal tá vendo onde eu saio lá de baixo lá longe e aí a Catalina o negócio é bruto tá menino o negócio é fácil não agora daqui quatro quilômetros vou pegar a 116 e o Bahia com destino a parecida a serra é puxada negão velho mas visual bonito para sair fora dos minhas dois peguei esse atalho tá show de bola a puxadão tá puxadão valeu tamo junto bom dia bom dia eu vou te vir no Muriá é já passamos em Maioaçu foi São João do Maioaçu agora esses municípios aí a BR boa para andar mas a BR 116 e o Bahia é um derretão menino que solta a bike ela vai mesmo é nóis meu mate é nóis é nóis é nóis é boa noite né aqui em miradouros minas gerais fazer um vídeozinho curtinho só para mostrar que a cidade pequeno também muito morrado eu também também cansado ficar subindo o morro não então gente sei que é a igreja católica aqui é bonita diferente mas barroco né pelazinha e ali tem um centro de gestão pública para ser sincero você não sei como funciona você vai relacionar uma coisa pública gestão pública aqui de cima mais alto né é a pracinha ó assim bonita lá ao lado as casas no morro né e isso é miradouro minas gerais é legal uma imagem aqui vamos chegar perto para ver que imagem é essa parece uma senhora de fátima parece lá tem um marco lá ó interessante marco lá bacana certo é isso aí um pouquinho de miradouro minas gerais e aí e aí e aí é isso aí é só e acham amigo aqui na estrada de moto fazendo turismo né é não ciclo turismo né Eu estou abandonando o Brasil de moto já, saí dia 8 de dezembro até hoje, subi Santa Catarina, Paraná, Transpantaneira, Transamazônica, depois fui até lá perto da Venezuela, voltei para Manaus, aí fiquei 5 dias na balsa, vou falar bem resumido, depois fui até o Iapoque, que eu estou visitando os 4 extremos do Brasil, o Manso Lima, o Iapoque, eu estava na ponta do Seixas, e agora vou para o Chuí, o Iapoque e o Chuí, e estamos aí, tinha um gaúcho perdido aqui em Minas, 18 mil quilômetros, sou do Espírito Santo eu, Baixo Guandu, vi cortando agora em sol quente essa subida aqui, aí ele passou, e ele passou protetor, também não, ficou a luva aqui, olha só, estamos aqui agarrados aqui, quadro pé de bambu, pensa uma sobrinha caprichada, nossa mãe de Deus, bicho marido, eu já estou cansado agora, esse taura aqui, bicho, esse taura aí tem as cadelas do que, do gladiador? É, gladiador, 58 anos, 58 anos, muita exposição lá, é, e eu 29, olha que um dia eu estou lá também, né? Com certeza, valeu, tudo é bom? Isso, tchau, valeu, ali ó, a parque de Itaterina aqui ó, pessoal, eu não vou pra Itaterina não, vou seguir pro Pilar, bom gente, chegando em Muriaé, aqui é o Hospital do Câncer, né, o Hospital do Câncer, fazer um vídeo rapidinho, que esse hospital aqui é referência do tratamento do câncer, é, em Minas Gerais, muita gente de Amorés, até Baixo Guandu, região do leste de Minas, vem pra cá, olha só a distância que esse povo manda de ambulância, vem pra cá, e aqui tem a Universidade também, Unifaminas, Universidade conhecida, da faculdade, tá vendo? O hospital de entrada, é um castelo, é um castelo, é, né, lá embaixo tem mais, né, 130 metros, engraçado, a construção não tem massa não, né, vai empiando, né, interessante, a arquitetura aí, bonita, E aí 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 E aí